Mas essa daí é judiada, né? Oh! Isso! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vocês querem que vá no pingente, chat? Vamos aqui, guys, dentro do CS. Para quem não sabe, eu estou financiando o espaço do Kairos. Ele está entrando com a mão de obra. Ele farma as estrelas para nós fazer conteúdo. Temos 305 estrelas no momento. A gente já fez um conteúdo essa semana com 500 estrelas. Mas eu acho que o chat continua querendo a AK, hein? O chaveirinho. A AK nós já ganhou, tá ligado? O chaveiro foda ainda não. Vamos abrir os chaveiros, velho. Só bora! Primeiro. Ai, meu Deus. Alpe de bolso. Essa é para o Kairos, essa é para o Kairos. É, cara, você pode pôr para o chaveiro de todas as armas. Ó, legal! Pode, essa é cara. Essa é minha, essa é minha. É de desenho, é desenho. Ó, legal. Dá para colocar ela na minha desert print stream, vai combinar legal, velho. Essa é do Smurfão, hein? Boa Smurfão, nóis. Boa, pode. Pode ser pro Smurfão esse aqui também. Pode ir, eu palito de sorvete. Palito de dente. Nossa, meu, já é. Mas essa daí é de piada, né? Ooooo! Pode, pode, pode. Gente, saca demais, tá vendo? Vale, é emerald. É emerald. Vou colocar esse chaveiro sabe aonde, Kairos? Na hidropônica, velho. Vai ficar insana. É legal. Será que é o pattern emerald? Pattern 1398. Dizem quanto menos, mais raro, né? São 100 mil variáveis. É uns 700 reais que começa. 600 reais, 700. O nosso não é vagabundo. O nosso não é vagabundo, não. O nosso vale 5 mil, pô. Na verdade, nós não vamos vender. Isso aqui vai ficar para sempre no inventário. A não ser que algum chinês queira pagar um milhão de dólares. Para quem não sabe, guys, cada chaveiro desse tem 100 mil patterns diferentes. E tem os mais raros. Só que a gente ainda não tem material e não tem pessoas dedicadas ainda fazendo um estudo preciso. Para falar, porra, esse aqui é o mais caro que vai ter, esse é o mais caro. Até porque, acredito eu, que tem muitos chaveiros em patterns específicos que ainda nem foram dropados. Isso não dá para saber ainda. Mas que, com certeza, isso aqui não é pouca bosta. Não é? Pô, vamos mudar. Vamos para esse chaveiro aqui, ó. Vamos abrir, sei lá, uns 5 aqui só. Só para falar que abrimos. F, F, F. É legal esse, mas é F também. É amarelo. Ó, esse aqui é legal. Eu acho que não é caro, mas é legal. Falando em chaveiro, né? Mas vale a pena abrir esse aqui, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, seguimos. Smartphone imagina... Ô! Pode. Caralho, diamantado. Bonito esse chaveirinho, olha. Bonitão. Evolver que as mulheres ricas têm na bolsa, tá ligado? Evolver que as mulheres ricas têm na bolsa, mano? É no... É no... É no hospital, tio. Tal, não tem nem... Ó, legal. Eu vi as nove páginas inteiras que tem no chaveiro. O mais baixo é 1.800, o pattern. Então, nós temos uma raridade aqui, velho. A gente tá pedindo 1.800. Ai, ó, tá vendo? Eu tava sentindo que era pra fazer o conteudinho hoje, velho. Eu tava sentindo. Já vou até botar na minha caixa esse chaveirinho aí. Vai ficar uma... Não, mas e se não der pra tirar? Ai, gente. Ai, acabou. Ai, o cara vai colocar na caixa, velho. Imagina, velho. Vai ser tipo o iBuyPower nas skin lixo, tá ligado? Irmão, a próxima que vai vir vai ser essa daqui toda rosa. Ah, não. A rosa é a mais comum, né? Pode ser toda vermelha. Ó, mais um. Ó, diamantada de novo. Ó, legal. Ih, ó. Eu tinha visto esse pattern aí. Só por cima, assim, desse chaveiro aqui, assim, quanto que será que já deu de grana? Sem considerar overpay nenhum. Será que já valeu a pena ter aberto? E, ó, a gente pegou essa M4 aqui, bonitinha. Pegamos outra dessa aqui, bonitinha também. Essa daqui, que com certeza é a cereja do bolo. Essa Tech9 agora. Duas USP dessa. Falando que só a faquinha verde é R$400 sem overpay. Sem overpay, ela é R$400? É, falaram isso. Não podem estar mentindo. Como que a gente fez o combinado com o Kairon, guys? Quando a gente tava abrindo essa AK e essa fade, eu pago os passes pra ele, ele joga. Se vier AK ou a fade, é minha e o resto é tudo dele. Só que eu acho que em questão de valor, quando ele for vender, esses chaveirinhos que a gente tá pegando, vale mais do que essas skins aqui, tá ligado? E o Kairos vai valer mais a pena do que se ele ficasse com as skins vinha vagabundo. O que você acha, Sumerophon, você que é um perito? Uou! Aí, ó. E você inspecionou ela antes, tá? Você tá achando... Caralho, ele tá num pattern diferenciado também, tá roxa. Tá. Vai ter, vai ter. Uou! Vai a dourada, é a dourada. É a que tu queria, a pattern dourada. É mesmo, é a que eu queria pra Dragon Lore. Quatro mil. Mano, isso aqui tá dando bom demais, velho. É, ele tá na casa dos 160, esse daí. 160. Ah, tá valendo, 160 a fila no pingentezinho. 160 paga mais de dois passes, pô, tá verdade? O preto deixar mais. Opa! Ó, default, velho. Não é default não, é mais rosa que a default. É mais rosa? É. Ah, cunha. Aí, ó. Mano, os pingentezinhos tem muito seu valor, pô. É 50 e 250, isso. Nossa, é de... Aí, guys, M4zita de novo. Porra, ela é bem bonitinha, eu gostei. Mas ela não deve ser tão cara, porque tá vindo com frequência. Opa! A up default, legal. É, defaultzinha. Combina aquela up verde. Mano, a gente deu sorte nos chaveiros que veio, a gente deu sorte nos patterns que eles vieram, né? Tipo, pra mim, essa up aqui, eu tava querendo já, porque eu queria colocar na Dragon Lore. Ó a casinha que não veio ainda, né? Não, aquela casinha não veio essa daqui. Ó, essas daqui não vieram, essa daqui não veio. Veio, 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 não veio, 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 veio. Então só não veio as vermelhas. E a última roxinha. Essa rosinha e essa daqui. E a K, é verdade. Pelos cálculos, pra acabar com todas as estrelas, como que a gente teria que fazer aqui na Overpass? Uou! Nossa, não é vermelha. Mas é um quase vermelha. É a vermelhada, pô, não é fogo. É, o pink e o... É o red pink. Legal, legal. Legal, legal. Mano, eu acho que deu muito bom isso aqui. Tipo, pagou os passes tranquilamente. Pagou safe, veio os negócios legais. E deu um profit legal. 14. É, vai dar o... O que é o outro? O legal. Essas me vêem mais rosa, né? Essa daí veio a rosinha padrão. Acho que só mais uma, deixa eu ver. É, vai pra o... Aí é duas Overpass agora. Nossa, podia vir a K, hein? Fica o GC, bota. F. F. F, valeu. Então, vamos dar uma recapitulada aqui nas paradas God que vieram. Bom, essa daqui eu gostei também. Então, vou colocar essa daqui como legal. E essa daqui? Segundo, esse aqui. Top 1, cereja do bolo. Top pra caramba. Essa uspzinha aqui eu também achei legal. Vemos duas dessa. Essa tech nine que eu achei ela diferenciada. As três foram bem diferentes uma da outra. As três que a gente ganhou. Essa veio vermelha. Essa veio mais rosa. Aqui veio um pouco mais roxa. Quer dizer que essa aqui veio um pouco mais rosa. Essa MAC 10 aqui que veio roxa. Bem legal. E essa Alpe que veio bem amarelo pro verde, né? Essa Alpe aqui que veio mais puxado pro verde, azul. E duas AK injetada. Amor, foi um que leva injetada, ele falou. E foi isso. Pô, foi legal. Então, guys, esse foi o conteúdo abrindo 305 estrelas em chaveiros e ganhando possivelmente o chaveiro mais raro que tem. Eu acredito muito que pode ser que esse daqui seja o mais raro que tem, velho. Tipo, esse pattern verde dessa faquinha. Esse chaveiro é o mais raro mesmo, Saulinho. É, então. Não esse chaveiro dessa faquinha, mas esse chaveiro nesse pattern. Muito foda, velho. Muito foda. Cairão, obrigado pelo conteudinho. Dá as suas palavras finais aí. Um beijo pra galera do YouTube. Pede pra galera deixar o like. Pô, rapaziada, deixa o like aí. Comenta no vídeo, dá aquela moral pra nós. Que não é fácil armar isso daí de estrela. Bora que bora que vai ter muito mais. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal também, não pode esquecer. Tamo junto, meus lindos. Um beijão, deixa o like, se inscreve no canal. E fui! Tamo junto, hein? É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho